Um dia quando o céu Se encheu de seus louvores Um dia quando o pecado Foi tão negro como nunca Veio Jesus Pra nascer de uma virgem Que habitou entre os homens Pois meu exemplo ele é O véu se fez carne Entre nós a luz brilhou Sua glória revelada Vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Os meus pecados pra longe Ressuscitado justificou-me De graça e pra sempre Um dia eu subirei O glorioso dia O glorioso dia Um dia o levaram Ao monte do calvário Um dia o crucificaram Para morrer no madeiro Sofrendo em angústia Desprezo e rejeição Suportando os meus pecados Pois meu Redentor ele é Mãos que curam nações Estendidas numa cruz Foram pregadas por mim Vivendo o meu amor Vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Os meus pecados pra longe Ressuscitado justificou-me De graça e pra sempre Um dia eu subirei Ao glorioso dia Ao glorioso dia Um dia Um dia a sepultura Não pôde mais escondê-lo Um dia a pedra Da entrada se abriu Então ele ressurgiu E triunfou E triunfou sobre a morte E agora ele vive Eternamente meu Senhor O sepulcro não conteve A morte não impediu De meu Senhor ressuscitar Vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Os meus pecados pra longe Ressuscitado justificou-me De graça e pra sempre De graça e pra sempre Um dia eu subirei Ao glorioso dia Ao glorioso dia Ao glorioso dia Um dia eu subirei Ao encontro do rei Um dia o céu brilhará Com sua glória E neste dia E neste dia verei Meu amado Jesus O meu salvador Vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Os meus pecados Os meus pecados pra longe Ressuscitado justificou-me De graça e pra sempre Um dia eu subirei Ó glorioso dia Ó glorioso dia Ó glorioso dia Ó glorioso dia Vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Os meus pecados pra longe Ressuscitado justificou-me Ressuscitado justificou-me De graça e pra sempre Um dia eu subirei Ó glorioso dia Ó glorioso dia